Esta reunião são 10 horas e 12 minutos, esta é uma reunião conjunta da Comissão de Tributação com a Comissão de Constituição e Justiça, consoante edital de convocação, que convidou todos os senhores deputados titulares e suplentes da Comissão de Tributação e da Comissão de Constituição e Justiça para fazerem parte... Tem um carro, vou entrar aqui? Negoção, Marcelo, Sérgio tira teu som, Celso Matos tira teu som, senão a gente interrompe, só um paralelo. Bom, repetindo, foram convidados a participar dessa audiência pública todos os senhores membros titulares e suplentes das Comissões de Tributação e Constituição e Justiça sobre o tema Debater o Projeto de Lei 3475 de 2020, de autoria do deputado Marcelo Cabelereiro, que se encontra presente, que dispõe sobre a instituição de um regime diferenciado de tributação para o setor moageiro de trigo, com base no parágrafo oitavo do artigo terceiro da Lei Complementar 160 de 2017 e na cláusula 13ª do Convênio ICMS 190-17, nos termos que especificam e da outras providências. E suas emendas de plenário e os dois pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. eu li o título do projeto e não o título que o projeto vai ficar, porque as polêmicas começam desde a emenda. Bom, cabe-me dar as seguintes explicações. este projeto de lei foi a pauta a semana passada e recebeu 21 emendas que foram passadas aos senhores. E na Comissão de Constituição e Justiça, teve dois pareceres do presidente relator, deputado do Márcio Pacheco e o voto divergente de minha autoria. O resultado foi 4 a 3 a favor do parecer do presidente relator. Mas, pós reunião, levantou-se a hipótese de haver aqui um consenso, porque a divergência não são sobre as emendas, é se o projeto cria o regime diferenciado, que é o meu voto, e o voto da vencedor foi de autorizar o poder executivo a criar o regime diferenciado. Essa questão não tem debate, porque vai ser decidido no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. É um debate de princípios e não de técnica de incentivo, é mais de técnica legislativa e da relação dos poderes. Ambos os pareceres tiveram a concordância e o projeto precisaria de um substitutivo, porque ele fere dispositivos legais e fere, como está escrito, o regime de recuperação fiscal. E como é de hábito nosso, o esforço maior é sempre de tentar salvar os projetos. Além do mais, tem uma outra questão de fundo, que continua pendente. Um projeto como esse, do deputado Marcelo Cabelereiro, impacta a nossa receita, ou negativamente ou positivamente. Tanto o negativamente, quanto o positivamente, tem que ser traduzido em números. Há que se ter simulação. O projeto não é acompanhado de simulação. Isso está observado claramente no meu voto na CCJ. E esta, para mim, é uma questão de fundo, pelas questões de legalidade perante ao regime de recuperação fiscal. Porque o resultado desse impacto na receita, necessário e obrigatoriamente, tem que dar positivo e não negativo. Não pode representar perda de receita. Bom, então, a nossa audiência pública vai versar sobre esse quesito e sobre a compatibilidade do projeto original com as emendas e com a constitucionalidade e legalidade da matéria. Este é o conteúdo. Deputado Márcio Pacheco, deveria estar aqui copresidindo a reunião junto comigo, mas, infelizmente, ele foi chamado ao Palácio Guanabara, visto que ele é o líder do governo, para discutir exatamente a questão que, informalmente, o governo, que era a questão do Covid e os feriados que se anunciam e as restrições ligadas a essa decisão. Mas, contamos aqui, representantes dos diversos deputados que estão se registrando a presença no grupo, e mais os deputados, o autor do projeto, Marcelo Cabelereiro, eu, Valdeque Carneiro e Alexandre Freitas. Eu queria propor a seguinte metodologia. Falaria, alternadamente, um representante do poder privado, quer dizer, aqueles que estão interessados na matéria, e depois um representante de poder público. E os deputados falariam no justo momento que eles, assim, o desejarem. No momento que cada deputado, assim, quiser fazer, usa a palavra, ele faz. Basta ele aportar ali o dedinho, eu estou olhando a tela, e aí eu dou a palavra. Então, eu queria registrar a presença da doutora Priscila Sacalem, representando a Secretaria de Fazenda, do doutor Anderson Montese, representando a Secretaria de Planejamento, do doutor Sérgio Martins, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da doutora Cláudia Frese, representando a Procuradoria Geral do Estado, do nível Maluf, vice-presidente do Sinditrigo, e do Robson Wolf, consultor tributário do Sinditrigo. Além da senhora Ana Cristina Serqueira, representando a Derge, da Geisa Rocha, representando a Secretaria Geral do Fórum Permanente, do doutor Celso Matos, vice-presidente da Firjan, do doutor Rodrigo Barreto, gerente jurídico tributário da Firjan. Mais alguém que eu não tenha falado? Não, né? Então, são esses os presentes. Eu gostaria de iniciar pedindo que os representantes da Firjan fizessem uso da palavra. Não sei se é quem vai fazer uso, é o Rodrigo Matos. Celso Matos ou Rodrigo Barreto? Celso Matos, por favor. Eu posso iniciar, deputado, e depois eu passo a palavra para o Rodrigo Barreto? Perfeitamente, Celso Matos. Eu vou tentar ver se vocês conseguem fazer a exposição de vocês entre 10 e 12 minutos, tá? Ótimo. Obrigado. Faz favor. Antes de mais nada, eu queria desejar bom dia, agradecer ao deputado Luiz Paulo, deputado Valdeque Carneiro, Marcelo Cabelereiro, deputado Alexandre Freitas, deputado Rosenberg Reis, ele entrou e saiu, não sei se ele está online de novo. A minha amiga doutora Priscila Sacalem, Anderson da Secretaria de Planejamento, Sérgio Martins do Desenvolvimento e aos demais companheiros e associações. Todos que tenhamos um bom dia. Lembrar que o ano de 2020 trouxe enormes desafios para todas as empresas, pequenas, médias e grandes. E a pandemia causada pela Covid gerou e gera severos prejuízos e dificuldades com os contribuintes. A Firjan reconhece o enorme esforço que essa casa legislativa, desde a chegada da pandemia, para minimizar seus defeitos e para garantir os ajustes necessários para que os contribuintes pudessem passar da melhor maneira possível por essa crise. Os desafios se agravaram, ainda mais agora em 2021, e por isso, mais do que nunca, é hora de olharmos para frente, de pensar na retomada econômica. E é fundamental que a indústria do Estado tenha competitividade e, com isso, possa se desenvolver, gerar emprego e renda. O PL 3475, que dispõe sobre a instituição de regime diferenciado de tributação para o setor moageiro de trigo, caminha justamente nesse sentido. A indústria de moagem de trigo perdeu mais de 60% das empresas aqui instaladas. E, resumindo hoje, há duas empresas que trabalham, por incrível que pareça, com 50% da sua capacidade instalada. A aprovação da PL em discussão é fundamental para a reversão desse quadro, para a geração de emprego e para o desenvolvimento da indústria, principalmente aqui do Estado do Rio de Janeiro. E, para discutir os pontos técnicos agora, eu vou passar a palavra para o nosso gerente tributário, Rodrigo Barreto, para que ele possa fazer uma, acho que ele tem uma apresentação ou passar a palavra. Rodrigo, é contigo. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Eu vou subir aqui uma apresentação. Alô, alô, alô. Ótimo. Conseguem ver a apresentação já, não? Sim. Então, vamos lá. O Estado do Rio de Janeiro... A economia do Estado do Rio de Janeiro é uma economia, apesar de toda a crise, que é uma economia forte. Nós temos a terceira maior população do Estado. Somos o segundo maior mercado consumidor, o primeiro Estado em produção de petróleo e gás. Na parte logística, somos a segunda principal porta de entrada do país. 50% do PIB nacional está num raio de 500 quilômetros aqui do nosso Estado. Temos cinco aeroportos, onze portos. E somos o primeiro destino turístico de lazer do Brasil. Em que pese essa força econômica, o fato é que o saldo da balança comercial do Estado do Rio de Janeiro é o pior entre todos os estados. No ano de 2019, esse saldo foi de 67 bilhões negativo. Ou seja, a gente teve um déficit. A gente importou mais de outros estados 67 bilhões a mais do que a gente vendeu. Considerando a força da nossa economia e do nosso mercado consumidor, isso mostra que o que nos falta é competitividade. Então, a indústria do trigo, a gente tem dois desafios na competitividade. O primeiro é a dificuldade que a gente tem no acesso a outros estados em razão do mecanismo de antecipação tributária. Então, quando uma empresa de outro estado compra trigo do Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem que pagar o ICMS antecipadamente em razão dessa legislação que tem em quase todos os estados. Então, muitas vezes, o moinho daqui para vender, por exemplo, para a Bahia, a gente paga 30% de ICMS de largada, o que inviabiliza essa venda para outros estados. Mas o ponto principal é a falta de competitividade que é tratado nesse projeto de lei, a falta de competitividade no mercado interno em razão do custo tributário menor dos moinhos situados em outros estados. Então, só para ficar claro qual é a situação de hoje, o que o projeto de lei faz, a indústria do Rio hoje, ela tem o decreto 38938 de 2006 que dá diferimento de ICMS. Então, isso é importante que fique claro, a indústria de trigo hoje no Rio de Janeiro não paga ICMS, ele é diferido para operação subsequente. A indústria do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é uma indústria que é muito forte aqui dentro, que vende muito e tira muita venda de produto fluminense, o regulamento do ICMS na farinha produzida no estado do Rio de Janeiro tem zero de imposto, então o desembolso de quem compra isso é de R$100. Sem da mercadoria, nada de imposto, mas não tem nada de crédito a recuperar. Então, o custo final desse produto é de R$100. A farinha que a gente traz do Rio Grande do Sul, ela tem um custo de R$100, ela tem um imposto de dois, porque os outros dez são crédito presumido, então a empresa que compra do Rio Grande do Sul tem um desembolso de R$102, mas ela tem 12 de ICMS a recuperar, então o custo final do produto dela é de R$90. Então, veja bem, a gente está falando de um produto que tem o mesmo valor, mas que ele chega, por uma razão de sistemática tributária, ele chega no estado do Rio de Janeiro 10% mais barato do que o produto que é aqui produzido. O que o projeto de lei faz, o projeto 3475 faz, é dar crédito presumido de forma que a tributação seja de 1%. Então, voltando naquele mesmo exemplo, quando a gente tem um produto de R$100, a gente passa a pagar, a indústria aqui passa a pagar R$1 de imposto, então o desembolso que era R$100 passa a R$101, só que quem compra esse produto tem um imposto a recuperar de R$7. Então, o custo final do produto é de R$94. O que vem do Sul continua sendo de R$90. Mas é importante destacar que, por exemplo, no caso do varejo, como ele vende também a R$7, ele tem que estornar esse crédito, parte desse crédito que vem do Sul. Então, no caso de varejo, esse custo do produto vai para R$95 na compra que é realizada no Rio Grande do Sul. Então, veja que o comparativo com a aprovação dessa lei, o estado do Rio de Janeiro passa a ser competitivo com a farinha de outros estados. Então, na nossa visão, o projeto de lei aumenta a competitividade da indústria de forma bem clara, possibilitando a geração de emprego e de renda. Ele aumenta a arrecadação do estado em aproximadamente 1,6% da operação de venda dos moinhos, porque hoje, volto a dizer, os moinhos não pagam nada de CMS e com a aprovação dessa lei ele vai pagar 1% de CMS mais o forte. Como a alíquota desse produto é de R$7, o forte fica em 0,6%, que é 10% do benefício que ela tem. Então, a aprovação dessa lei sai de uma arrecadação de 0% para 1,6%. E o impacto no resto da cadeia é positivo também. Por quê? Porque a maior parte das empresas atendidas hoje pela indústria de moagem de trigo está no Simples Nacional, que não se aproveita desse crédito de CMS. E as empresas que estão na sistemática de débito e crédito, hoje, elas são majoritariamente atendidas pela indústria de outro estado, que recebe 12%. Então, o impacto, além da arrecadação maior na indústria de moagem, o impacto no restante da cadeia também é positivo. E aí, para finalizar, deputado, entrar um pouco aqui nas questões das emendas, a primeira delas, como o senhor muito bem colocou, é a questão da discussão de ser um projeto de lei autorizativo. Traz uma certa preocupação para a Federação das Indústrias, por depender ainda da vontade da Secretaria de Fazenda. Então, essa Casa Legislativa pode entender que o projeto é bom, pode aprovar, mas, no final das contas, pode ter, não ter a sua vontade atendida na medida em que é uma mera autorização. Um outro ponto que a gente gostaria de destacar e que não tem em nenhuma emenda é em relação ao inciso 3 do projeto de lei que trata de macarrão não cozido. Então, essa inclusão, por si só, ela já gera, ela pode gerar um contencioso, porque a posição da NCM 1902.1, ela engloba vários outros produtos que não são macarrão. Então, a gente vai ter um benefício muito específico para um produto dentro da NCM e não vai ter para os outros. Isso, por si só, pode gerar uma confusão. A sistemática comercial do macarrão é completamente diferente da farinha, então a gente entende que não faz sentido o macarrão estar nessa lei. E, além disso, da forma que está a redação, ela é inóqua, porque o cárbito do artigo primeiro trata do regime diferenciado da tributação para a indústria moageira de trigo nas operações de saída e aí eleca o macarrão. Então, assim, a indústria moageira de trigo, ela não faz macarrão, ela não vende macarrão, ela vende farinha ou preparada. Então, a gente entende que deveria ser excluído esse inciso 3 do artigo primeiro. Em relação à emenda 3, de autoria do ilustre deputado que preside essa comissão, a exclusão do pagamento do FOTE, a gente está de acordo com a emenda, justamente porque o FOTE, ele incide sobre todo e qualquer benefício. Não há porquê ter uma previsão de que ele incide se a norma geral é a incidência dele. A emenda 7, ela traz um desenquadramento, quando houver um desenquadramento por ofício ou voluntário. Ele vale por quatro anos, isso traz uma certa preocupação, a gente não entende ser necessário esse desenquadramento por um período tão longo. A emenda 8, que traz a previsão de pagamento de FECP, a gente entende que ela não é técnica, porque o benefício aqui é de crédito presumido, ele não mexe em alíquota. Então, o FECP, quando houver indeterminado produto, no caso de produtos da cesta básica, por exemplo, não tem FECP. Então, não há porquê ter essa previsão. A partir do momento que o produto tem FECP, ele naturalmente vai entrar na sistemática de débito e crédito, a apuração do CMS devido. Então, a gente entende que não tem porquê ter essa previsão. Em relação às emendas 9, 13, 14, 15 e 21, todas elas tratam de obrigações, como, por exemplo, não ter débito, não ter dívida com o sistema de seguridade social, entre outros. E a emenda 10, 16 e 17 tratam de obrigações de apresentação de informação, de relatório de impacto, de acompanhamento. E a gente entende, deputado, que a Lei 8.445, com a redação da Lei 9.054, inclusive de autoria de vossa excelência, ela já prevê todas as exigências, de forma geral, dos incentivos fiscais. Então, a gente entende que não tem porquê ter essa sobreposição de normas, na medida em que há uma legislação vigente que prevê todas as condicionantes para qualquer benefício. Em relação à emenda 12, que a empresa deve publicar o que deixou de recolher a título de CMS, não há razão, porque hoje a empresa não paga em CMS, então ela vai simplesmente passar a pagar. A gente não está falando aqui de redução de contribuição, então essa emenda, ainda que é aprovada, é inexequível, porque não vai ter em CMS que deixou de ser pago em razão da aprovação desse projeto de lei. A emenda 18, ela diz que durante a pandemia as empresas não podem demitir, a não ser que comprovado queda de receita, e aí a gente entende que a queda de receita não é um marcador do quanto é o resultado da empresa, porque ainda mais no trigo, que é uma commodity, ela pode variar de acordo com o preço do dólar, pode ser que a receita não caia, mas a margem diminua muito, e é óbvio que em momento algum a intenção da empresa é demitir, muito pelo contrário, a ideia é ganhar competitividade e aumentar a geração de emprego. E por último, deputado, a emenda 19, ela diz que a lei entra em vigor em 60 dias com validade até 2026. E aí o nosso ponto nisso é, a partir do momento que a Assembleia Legislativa entende que o projeto dá competitividade para a indústria, por que esperar 60 dias para essa competitividade ser válida, para começar a produzir efeito? E além disso, a gente tem autorização pela Lei Complementar 160 e pelo Convênio 190, de benefícios fiscais para a indústria até 2032, motivo pelo qual a gente não vê razão na limitação desse benefício até 2026. Então, deputado, esses são os nossos pontos principais. A gente apoia o projeto de lei, a gente tem certeza de que os impactos são positivos, e aí para finalizar, eu acho que a Priscila deve tratar disso, mas a gente tem com uma certa preocupação a questão da inexistência de cálculo de impacto. A gente teve uma experiência com o metal mecânico, a aprovação de uma lei que gerou uma expectativa das indústrias muito grande, tinha muita indústria pronta para vir para o estado do Rio de Janeiro, e o Tribunal de Justiça derrubou em razão da falta de cálculo de impacto, o que por si só gera uma insegurança monstruosa. Ainda que essa decisão seja invertida, ou que a LERJ aprova um novo projeto de lei com esse cálculo, a gente entende que a segurança jurídica é um pilar fundamental da competitividade, e por isso a ideia é que a Cefaz consiga apresentar esse cálculo de impacto, e a Federação se coloca à disposição para ajudar, para que a gente possa aprovar um projeto de lei que dê competitividade, mas dê também segurança jurídica para o setor. Deputado, eram essas as considerações da Federação da Injustice. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Deputado Valdeck, está me ouvindo? Presidente, pela ordem, Rodrigo Amorim. Só um minutinho, deputado. Está me ouvindo, Valdeck? Estou ouvindo bem. Queria registrar a presença do deputado Rubens Bontempo, e deputado Rodrigo Amorim, membro da CCJ, pediu pela ordem, por favor, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, é só para registrar a vossa excelência que eu estou aqui acompanhando os trabalhos, no entanto, estou com a câmera desligada, porque a internet está muito ruim, então desligando a câmera eu consigo garantir mais banda para poder ouvir bem, então estou acompanhando a apresentação e aqui à disposição de vossa excelência, inclusive se vossa excelência puder, quando for oportunidade de promover as discussões, se for o caso, acerca da antecipação tributária, também será uma honra. Então, só para dizer que estou aqui atento, embora a câmera esteja desligada. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Registrando agora... Registrando agora a presença do nosso presidente da CCJ e co-presidente aqui dessa audiência pública, deputado Márcio Pacheco. Posso dar continuidade, deputado Márcio Pacheco? Por favor, deputado Luiz Paulo, dê continuidade, eu estou em uma reunião com o governador por conta, e vou acompanhar a audiência com muita atenção. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo, só pedir a gentileza de disponibilizar aos parlamentares essa apresentação que acabou de ser feita pelo doutor Rodrigo Barreto, por favor. Eu ia falar, mas eu tive que dar pela ordem do deputado Rodrigo Amorim. Dois rápidos comentários, doutor Rodrigo Barreto. A disponibilização das suas transparências para a comissão, para a comissão passar a todos os senhores deputados presentes ou todos aqueles assessores em nome dos deputados que solicitarem. Pode ser? Claro, eu caminho agora para a Gabriela e aí acho que ela faz a distribuição. Perfeitamente, agradeço. Segundo o doutor Rodrigo Barreto, é que eu imaginava que com a sua metodologia de apresentação, o senhor trouxesse uma simulação do impacto para que o parlamento e ou a fazenda pudessem chancelar, mas verifico também que a Firjan não fez esse cálculo. E pela sua demonstração, não me parece difícil fazê-lo. Não me parece difícil fazê-lo. Eu ousaria dizer até que com uma máquina facite que faz as quatro operações e com alguma boa vontade nós poderíamos fazê-lo. E ao mesmo tempo dizer que já agora, nos primeiros dias úteis do mês de abril, a Assembleia Legislativa vai poder dispor em um trabalho conveniado com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a coordenação do professor Joilson, a parte de economia da Universidade Rural, nós vamos poder dispor dessa matriz para nós mesmos produzirmos as nossas simulações. E ao mesmo tempo, o presidente da casa hoje está oficiando ao secretário de fazenda a estruturação de um grupo de trabalho, que também será partícipe de outras áreas do poder executivo, para em 18 meses produzir uma grande matriz em sumo produto do Estado, para subsidiar um plano estratégico de desenvolvimento econômico social e também para análise de projetos e qualquer outras situações de impacto na nossa economia. Estou me dizendo isso porque este projeto está mostrando a precariedade das instituições do Estado do Rio de Janeiro, pública e privada, no sentido de poder fazer uma análise bem feita dos impactos na nossa economia. Então, a Firjan não apresentou também. É evidente que a Firjan poderia dizer que esse trabalho é inerente a quem apresenta o projeto, que seria o deputado Marcelo Cabelereiro. Mas nenhum dos 70 deputados tem instrumentos suficientes para rodar esses impactos, porque não tem dados, não tem séries históricas, não tem os alimentos fazendários necessários. Então, seria exigir algo que seria impossível de produzir. Daí necessidade da base de dados e se ter uma matriz em sumo produto. Quanto à análise das emendas, em 90%, doutor Rodrigo Barreto, nós já fizemos a análise de todas as emendas, nós temos total concordância. Queria dizer, em um projeto ser autorizativo ou determinativo, esta questão será superada no âmbito da Assembleia Legislativa. De dispensar e não ter nenhuma referência ao FOT, evidentemente, se tiver referência ao FOT, nos pareceres da comissão já tem isso, se tiver referência ao FOT, o projeto se torna ilegal, porque fere o regime de recuperação fiscal. Quanto ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, salvo o erro de memória, que foi uma boa ressalva do deputado Valdeque Carneiro, nesse caso específico, não haveria necessidade, porque há o diferimento, então não há recolhimento de CMS. E, além do mais, os produtos são produtos que entram dentro da cesta básica. Então, queria continuar com a nossa audiência pública, ouvindo agora a representante do Poder Executivo, que só por uma questão de tributação, eu vou começar pela Priscila Sacalém, depois eu dou a palavra para alguém da iniciativa privada, e vou chamar a doutora Cláudia Frese. Doutora Priscila Sacalém, a palavra é sua. Bom dia, bom dia a todos, bom dia deputado Luiz Paulo, e demais parlamentares que eu cumprimento na pessoa do doutor Márcio Facheco, presidente da CCJ, deputado Valdeque, deputado Rodrigo Amorim, cumprimento também os presentes colegas do Executivo, das secretarias, também os representantes da Sociedade Civil Organizada, da Firjan, a DERJ e demais presentes aqui. Bom, deputado Luiz Paulo, sobre o projeto de lei relacionado à cola do setor de trigo, é um pleito que eu conheço, nós aqui conhecemos há muito tempo, um pleito que não é novo para o Poder Executivo, o setor de trigo já vem pleiteando essa equiparação tributária, ou ao menos uma barreira para o trigo que vem de fora do Rio de Janeiro, em razão dessa falta de competitividade, que ficou demonstrada aí pelos estudos econômicos e pela demonstração que a Firjan fez. Mas a gente gostaria de focar aqui na nossa manifestação que o projeto de lei, ele é uma iniciativa do deputado Marcelo Cabelereiro, que também cumprimento que está aqui presente, e por conta disso, é importante que a gente traga à baila os riscos da segurança jurídica que esse projeto de lei pode trazer, não pela vontade do parlamento em trazer competitividade para o setor, isso é uma decisão, como o senhor falou, que vai ser levada a plenário, e se a Assembleia sim decidir, nós estamos aqui para cumprir. Mas é importante que nós ressaltemos dois aspectos desse projeto de lei, macro, falando de uma forma macro, que eu imagino que a Procuradoria do Estado também vai ter oportunidade de mencionar, a primeira delas, deputado, é com relação a mix de colas, ou seja, a dois atos normativos misturados no projeto de lei. Aqui a gente tem o decreto, que é, como o doutor Rodrigo já falou, que já existe no nosso ordenamento jurídico no Estado do Rio de Janeiro, que é o decreto do diferimento do setor, que é o 38.938.2006, já foi devidamente convalidado nos moldes da Lei Complementar 160 do Convênio 190, então a Secretaria de Fazenda não vê necessidade desse decreto estar mencionado em nenhum lugar do projeto de lei. Uma vez que ele pode, quando ele se mistura, se aglutina ao regulamento de ICMS de Minas Gerais que se quer colar, ele pode trazer uma condição mais vantajosa para o setor no Estado do Rio de Janeiro do que o próprio benefício fiscal que se pretende colar. E isso, esse tipo de combinação para trazer benefícios fiscais mais vantajosos do que se pretende colar, já foi, essa prática já foi condenada anteriormente em outras proposituras legislativas, em outros projetos, em outras colas que foram feitas. Então, é um risco para a cola, para essa dinâmica legislativa que pode inclusive gerar a propositura de medida judicial pelo Ministério Público e também a apresentação de impugnação por parte do Conselho de Recuperação Fiscal. Então, é por uma questão de organização e para evitar que haja um benefício mais favorável do que já existe, a gente sugere que qualquer menção o decreto 38.938.2006 seja retirada por conta da segurança jurídica. A segunda questão é a questão do estudo de impacto. Quando a gente está falando de estudo de impacto, é bom a gente deixar aqui claro, existem diversos tipos de impacto que um projeto, que um benefício fiscal pode causar no ordenamento jurídico e também na sociedade como um todo. São impactos econômicos, impactos de geração de emprego, melhoria da condição social e os impactos da lei de responsabilidade fiscal do artigo 113 do ADCT, que são os impactos financeiros na economia. Bom, nós como Secretaria de Estado temos o mínimo de condição de avaliar um retrato do impacto financeiro que uma renúncia fiscal proposta vem trazer. Ou seja, é uma visão muito limitada das coisas, na medida em que, naturalmente, isso em qualquer situação, quando você tem uma alíquota X e você reduz essa alíquota, o que você tem em renúncia fiscal. Se nós não considerarmos o contexto, por exemplo, como foi mencionado pelo doutor Rodrigo, que com a diminuição ou com a cola de minas a gente vai dar mais competitividade para o nosso setor, trazendo geração de emprego, aumentando as vendas indiretamente ou de forma com efeito dominó, a gente consegue, por outro lado, aumentar a arrecadação. Então, esse só peso de forças e de arrecadação versus geração de renda, para a gente ter uma melhoria no retorno para o nosso Estado, é impossível você faz apreciar, porque a CFA só tem dados efetivos da arrecadação. Além disso, a gente tem também que, em todo o Brasil, nas assembleias legislativas, quem apresenta o proponente do projeto de lei, geralmente traz também as estimativas de impacto, é porque o proponente é que tem o interesse e também a conveniência e oportunidade de trazer aquele benefício fiscal específico. Então, a LERJ, por exemplo, ela tem, como o deputado falou, já temos esse projeto de trazer os técnicos e especialistas para essa matriz de insumo-produto. Para além, temos também alguns cargos na LERJ, que são especialistas legislativos com especialidade em ciências contábeis. Temos aí o doutor Mauro Osório, que está presente nessa audiência pública, que também tem acesso aos dados econômicos do Estado e também pode contribuir. Além disso, o TCE, que é o tribunal ligado à LERJ, também tem todos os dados econômicos e financeiros do Estado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para o artigo 113 do ADCT e o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente não pode fugir da apresentação do estudo de impacto financeiro. Mas um estudo de impacto financeiro, por si só, ele só vai trazer notícia ruim. Então, quando a gente aumenta a abrangência do estudo e traz estudo de impacto financeiro, junto com a questão econômica e de geração de empregos, a gente tem uma avaliação melhor para fazer e da qual a Secretaria de Fazenda não tem a menor condição. Então, quando, por exemplo, no âmbito do Poder Executivo, a gente tem um projeto de lei, que é uma mensagem que o Poder Executivo apresenta, a gente tem um estudo conjunto, por exemplo, da Secretaria de Desenvolvimento com a Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Desenvolvimento vai trazer os benefícios, as melhorias, a competitividade que vem trazer para o setor, para o nosso Estado, e a Secretaria de Fazenda complementa com o estudo de impacto financeiro. Então, nesse contexto, é que a gente sugere que a Firjan, junto com a Alerj, já que esse é um projeto de lei, de iniciativa do setor econômico ligado à Firjan, apresentem para nós, para que a Secretaria de Fazenda possa cotejar e possa, inclusive, contribuir um estudo de impacto da renúncia junto com o efeito que vai haver no setor, porque, senão, a gente vai ter um problema sério aí no regime de recuperação fiscal. Então, essas eram as nossas considerações macro. Com relação às emendas, a gente está quase de acordo com o que foi levantado pela Firjan, tirando as questões que são de oportunidade e conveniência do legislador. Então, a questão do FECP está presente, do FOTE, tudo isso a gente deixa para a Alerj decidir, lembrando que a gente opina pelo risco do mix de benefícios, de se tornar um benefício mais vantajoso do que o que se pretende colar, e causando, assim, uma grande segurança jurídica para o nosso Estado. Essas eram as nossas considerações, deputado. Obrigado, doutora Priscila. Eu achei os seus comentários absolutamente pertinentes, porque observei na projeção do doutor Rodrigo Barreto que calcular os impactos financeiros é fácil, mas que, possivelmente, até 2032, eles serão negativos. E não positivos. Quando você faz o mix do financeiro com o econômico, aí você pode ter resultados vantajosos. Por isso, aquela preliminar da matriz insumo-produto, que a gente vai começar a operar, a que já existe a partir de abril, e, em 18 meses, vamos implementar uma robusta matriz insumo-produto para todas as instituições puderem utilizar. Queria lembrar que, em recente decisão, o FMI, viu, deputado Valdé Carneiro? O FMI recomendou à União que ela pudesse calcular de forma mais precisa a evasão fiscal no Brasil. E, para a União poder calcular a evasão fiscal no Brasil, vai ser necessário, né, na evasão fiscal dos impostos federais, a evasão fiscal do Brasil, que os Estados façam parte desse programa e criem matriz insumos-produtos. Então, só quer dizer que até agora a própria União está abraçando esse conceito. A única divergência que eu tenho com a doutora Priscila Sacalem é que ela é uma futurologista. Ela falou, num futuro, a Secretaria de Fazenda e Desenvolvimento Econômico vão apresentar esses impactos financeiros e econômicos. Porque eu estou nessa casa há 20 anos e nunca vi a Fazenda nem o Desenvolvimento Econômico fazerem absolutamente nada nesse sentido. Eu tenho tempo de casa, doutora Priscila Sacalem, talvez igual à sua idade. Igual à sua idade. Eu nunca vi nem a Fazenda nem o Desenvolvimento Econômico apresentar isso e muito menos a Firjan. Então, essa é a questão que a gente está enfrentando e que tem que ser um esforço coletivo. E vamos enfrentar e vamos resolver. Não podemos ficar encostados na parede. Mas agradeço os seus comentários. Não, não. Agora eu vou passar para o seguinte. O seguinte é o doutor Nível Maluf, vice-presidente do Sim de Trigo. Eu pago. Então, eu posso... Um minutinho. Um minutinho. Depois a doutora Cláudia Frese. E depois da doutora Cláudia Frese, já com as preliminares levantadas, os senhores deputados, Marcelo Cabelereiro, Valdé Carneiro, Rodrigo Pacheco, poderão também já fazer as suas intervenções. Questão de ordem por um minuto, Rodrigo Barreto. Só para pontuar aqui isso que a gente está conversando, e aí eu acho que a gente alinha para um entendimento sobre isso e para resolver o problema. A Firjan, a gente faz uma série de estudos, só que alguns deles a gente fica limitado por não ter arrecadação por NCM, que a Cefaz não disponibiliza. A gente já tentou com a Cefaz algumas vezes esses números, e a gente entende que só por NCM, como a gente não vai saber CNPJ de empresa nenhuma, isso não fere qualquer tipo de sigilo fiscal. Então, para a gente poder entrar muito mais no detalhe do estudo econômico, se a gente puder fazer, e aí eu não sei se precisa fazer uma parceria entre a LERJ, a Secretaria de Fazenda e a Firjan, mas é fundamental que a gente tenha os dados de arrecadação por NCM, até para a gente conseguir construir uma política tributária sólida e com base em números. Então, fazer o convite aqui, tanto para a LERJ quanto para a Secretaria de Fazenda, para que a gente possa ter esses dados em mãos, porque a Secretaria de Fazenda entende que é uma obrigação da Firjan, e a Firjan está disposta a isso. O nosso trabalho é esse, é trazer o desenvolvimento para o Estado. Mas é fundamental que a gente tenha os dados mínimos, como, por exemplo, a arrecadação por NCM, que a gente entende, volto a dizer, que a gente entende que não fere nenhum princípio de sigilo. Então, Rodrigo Barreto, nós estruturamos, doutor Mauro Osório Testemunha, um grupo de trabalho na LERJ, e hoje mesmo, nosso presidente, deputado André Siliano, está oficiando a Secretaria de Fazenda, a indicação de, no mínimo, dois profissionais, auditores fiscais, para participarem deste grupo de trabalho, de implantação da matriz em sumo-produto, e lá relacionamos detalhadamente todos os dados necessários para que essa matriz possa rodar, inclusive o NCM. Bom, continuando, por favor, doutor Nível Maluf. Muito obrigado a todos, mais uma vez, bom dia a todos. Deputado Luiz Paulo, é um prazer estar aqui, pelo qual, e pelo senhor, eu cumprimento a todos os demais outros deputados, vou tentar ser breve. A minha visão e a minha fala vai ser uma visão um pouco mais genérica em relação da oportunidade do Estado do Rio de Janeiro, e depois eu passo a palavra ao Robson Wolf, quando eu conseguir subir a minha apresentação. Eu queria só fazer uma breve menção, no sentido de que o que se busca nesta exposição é apresentar uma oportunidade de equidade. Não é justo, conforme o colega Rodrigo apresentou, que o Estado do Rio de Janeiro, na sua pujança, ele tenha um déficit tão grande quanto ele ainda tem. Então, esta oportunidade, que é a somatória das competências individuais de todos aqui presentes, é que talvez consiga resolver esta questão. Eu vou subir a apresentação, ou peço só um minuto, um segundinho aqui a todos. Vocês veem a minha tela? Não, por hora não. Tem que liberar, a base aí tem que liberar a sua tela. Ah, então eu vou... Gabriela, vê se está liberada a tela aí para o doutor Nível. Fazer a mesma coisa que fez com o Rodrigo da Firjan. Me avisem por gentileza quando estiver liberado. o doutor Nível. Pois não. Vai desenvolvendo enquanto não libera para a gente não dar o interregno, porque está sendo transmitido para a TV Alérgica, vai ficar parada a interlocução. Ah, pois não. Pois não. Que pena. Mas daqui a pouco libera. Daqui a pouco libera. Que pena. Eu quero apenas fazer brevemente menção à empresa que faziam parte do ativo moageiro do estado do Rio de Janeiro, como Jota Macedo, Petrópolis, Marilu, Três Rios, e hoje sobrou o Muinho Cruzeiro do Sul e a Bung Alimentos. Aqui me parece que há uma oportunidade de fazer uma correção. Não deve ser natural que a indústria pujante, moageira, o Brasil, tenha um consumo vigoroso de trigo, que aconteça uma diferença como esta. Um setor sendo minado, minado no sentido, porque eu não acho uma palavra melhor, mas sendo reduzido, deve ter algo que possa ser melhorado ou corrigido. Outros estados mantêm a sua capacidade instalada achando um benefício, um artifício fiscal aonde ele possa, além de fornecer regionalmente, ele tem uma alavancagem para fornecer também para outros estados, o que é o caso do estado do Rio de Janeiro. Embora nós tenhamos, hoje ainda, dois moinhos aqui instalados, com capacidade para atender praticamente toda a demanda do estado do Rio de Janeiro, 70% vem de farinha de fora. Aqui, mais uma vez, a minha intenção é sensibilizar os ouvintes, me parece que tem uma distorção que deve e pode ser corrigido. vocês ainda não veem a minha apresentação, né? Ainda não, ainda não. Bom, muito bem, o Brasil possui 196 moinhos, com capacidade instalada 900 mil toneladas e ainda recebe a entrada de farinha da Argentina. É isto que a gente vem querer apresentar de maneira bastante enfática quando nós mencionamos que nós temos moinhos no Paraná, Rio Grande do Sul, com capacidade instalada, sendo repetitivo do que eu mencionei há pouco, para abastecer outros estados. Praticamente todos os estados têm legislações tributárias protetivas. O Nordeste, por exemplo, tem tributação cobrada na entrada da farinha em 34%, através do protocolo ICMS 46-2000, dificultando ao máximo a entrada de produção fluminense em outros estados. Os moinhos do Rio de Janeiro possuem capacidade instalada de 60 mil toneladas. A gente consegue abastecer de maneira bastante vigorosa a demanda local, mas sofremos por essa falta de competitividade estruturada em participar deste mercado. Estaria liberada a sua exposição. Vê se está. Vamos ver. Que bom. Vocês veem a minha apresentação? Também não. Continua não. Puxa vida. Que pena. Bom, mas enfim, eu vou lendo aqui a minha apresentação. Quem sabe a gente faz isso melhor da outra vez. Esses moinhos que estão presentes hoje aqui entre o moinho da Bung, o terminal portuário que foi realocado e foi feito da, enfim, chamado Greenfield, zero bala. Hoje é um exemplo, talvez o melhor terminal de trigo do país, está aqui no estado do Rio de Janeiro. E a nova linha de envase moinho cruzeiro do sul, nos últimos cinco anos, teve investimento de 700 milhões de reais. Estes 700 milhões de reais, ele gera empregos diretos de 700 colaboradores e mais de 2 mil entre terceiros diretos e indiretos. O que se busca aqui é a manutenção desses empregos e a expansão desse emprego. Para poder fazer a manutenção desses postos de trabalho e até aumentar, como eu mencionei, é imprescindível implantar incentivo fiscal para a indústria moageira usando a mesma sistemática da legislação do estado de São Paulo e Minas Gerais. conforme sugestão da Cefaz do Rio de Janeiro e apresentado pelo... Pois não. Doutor Nívio, a assessoria técnica está reafirmando que está tudo liberado desde a apresentação da Fijão. O problema deve estar aí no senhor. Deve estar aí no senhor. Porque a Fijão apresentou sem problema. É que talvez, possivelmente, nós tenhamos... Deixa eu ver se eu consigo... Eu não... o meu computador não está permitindo apresentar por algum motivo. Eu não sei... Eu não sei o que acontece. É uma pena. Talvez o Rodrigo... Se o Rodrigo tiver cópia da apresentação, você consegue subir, Rodrigo? Não consigo. eu vou achar que isso... Mas eu quero continuar, então, com a minha breve exposição e depois passar a palavra ao Robson Wolf para ele comentar o slide 6, que eu acho que talvez seja o mais pertinente. Me avisa, Rodrigo, por gentileza, quando você estiver compartilhando. Por algum motivo, está travado. Eu não estou tendo... Eu não consigo liberar aqui. Conseguiu, Rodrigo? Enquanto o Rodrigo sobe, Robson, por gentileza, faça os seus comentários. Bom dia, senhor deputado. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Deputado, é realmente uma pena que a gente se... com o aplicativo aqui acabou não conseguindo replicar, mas também podemos encaminhar depois os senhores. Perfeito. É basicamente complementar aí ao que a Feijão falou, né? Então, e voltando a um ponto apenas complementar ao que o Nivio falou, nós temos nos moinhos do Sul, principalmente, uma vantagem competitiva porque eles produzem trigo nacional, né? O que não é para tudo, mas um bom pedaço. Então, eles se usam desse instrumento para melhores custos, né? E mesmo com o custo adicional de transporte até o Rio de Janeiro ou até outros estados, ainda assim mais competitivo e, obviamente, com esses incentivos que o Rodrigo muito bem demonstrou nesse processo, né? Então, isso vem decaindo. E como falou o Nivio, estados como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, que são vizinhos aí ao Rio de Janeiro, também apresentaram medidas protetivas para os seus moinhos locais, né? Isso também atrapalha o desenvolvimento da indústria porque ela consegue, no máximo, o consumo local, né? E mesmo assim, com os dois procedimentos, os dois processos que aqui estão, acaba por... por a gente ter... Ah, o Rodrigo conseguiu. Por a gente ter... por a gente ter os nossos volumes prejudicados aí, principalmente por causa da sistemática do crédito. Embora o problema dos moinhos venha de algum tempo, deputado, a legislação foi alterada em 2019 e aí isso atrapalhou ainda mais, né? Então, efetivamente, a gente tem uma dificuldade adicional com a alteração da legislação lá com a tributação da cesta básica e o recebimento de créditos, o que até então não era permitido. O senhor podia botar o seu quadro visto que está disponibilizado as projeções. Rodrigo, você pode colocar? Pode ir para frente, por favor? É o seis, se eu não me engano. É o seis, exatamente. Então, deputado, exatamente no input que já foi colocado aqui e até complementar, a ideia aqui no quadro foi da gente tentar buscar exatamente o impacto, né? Como o senhor muito bem falou aí, temos bastante dificuldade em geral de fazer o cálculo com a visão total, por isso que talvez seja uma questão das instituições públicas, né? Porque muitas, tanto o sindicato, não consegue ter essa visão tão completa. Então, a gente fez uma simulação aqui que o Rodrigo já apresentou em parte, né? Mas, basicamente, os outros estados fornecendo crédito e aqui a visão é de buscar um impacto de arrecadação. Então, a gente simulou um exemplo de uma receita de 10 mil reais onde, na primeira coluna, se vê lá como o atacado e o varejo se comportam recebendo produto. Então, ele tem um crédito permissível ali de 700 reais e ele geraria um débito simulando uma margem desse setor de 30%, ele teria um débito de 900 reais e um saldo a pagar ao estado do Rio de Janeiro de 210, basicamente do incremento de valor ali, né? E o nosso cenário atual é o atacado e o varejo, eles não têm crédito, então eles teriam um custo tributário, um pagamento de arrecadação ao estado de 910. Obviamente, para o estado seria melhor. o problema é que essa decisão está no varejista e no atacadista, né? E aí, o cenário proposto é basicamente para que a gente forneça ao atacado e varejo o mesmo tratamento que o outro estado tem, né? E aí, a gente seria competitivo como demonstrou o Rodrigo. E aí, a gente fez uma... E aí, um dos itens que vai é qual o tamanho do Moinhos Fluminense de terceiros nesse setor de varejo e atacado que são os que tomam um crédito maior, né? E aí, a gente, obviamente, incluiu aqui o recolhimento de 1% e mais o forte, né? Que é o que a gente entende que está no projeto e as nossas estimativas mostram que a gente tem em torno de 20% desse mercado de varejo e atacado enquanto o interestadual tem 80%. Então, fazendo essa simulação, hoje, dos 210, 80% seria do interestadual, então, recolheria em torno de 168 reais a cada 10 mil reais e o cenário do Rio de Janeiro, o mesmo com 20%, a gente assim ainda gera um efeito ao atacado e varejo de arrecadação maior, de 182. Então, eu teria nesse cenário uma arrecadação de em torno de 350 reais, mas vale lembrar que o cenário é de migração da venda dos nossos volumes para o interestadual, então, a média ou um prazo um pouco maior, há que se prever de que possa chegar a 210 a arrecadação e não manter o 350. E aí, nesse cenário atual, a gente já verifica e olhando só essa operação com o varejo de atacada, a gente já verifica, se a gente invertesse, que é um dos objetivos de volume, onde o local, os munhos fluminenses atendessem 80% do volume interno e os interestaduals ficassem com 20%, a gente teria uma arrecadação da varejo do atacado sobre o trigo interestadual, da farinha interestadual, 42 reais, e nós pagaremos em torno de 328, que é o 210 vezes 80%, mais o forte e o recolhimento da indústria. Então, num simples cálculo, como o senhor mesmo falou, é possível verificar que há, sim, aumento de arrecadação. E também cabe aqui adicionar novas coisas que a gente não consegue simular, que é o aumento da arrecadação para a gente utilizar o próprio, os próprios fornecedores do Estado, o pessoal do Rio Grande do Sul não vai comprar insumo no Rio de Janeiro, mas nós vamos. O aumento da arrecadação por prestação de serviço, quanto mais o moinho produz, mais energia elétrica ele gera com alíquotas relevantes, arrecadação relevante para o Estado, e assim, freques e todas as outras movimentações que isso gera. Uma outra coisa que é muito comum no Rio de Janeiro é a informalidade. Então, esses farejos atacados, eles podem sim, e a gente já tem vários exemplos, gerar alguma informalidade, o que ainda assim diminui ainda mais a arrecadação do Estado, quando nós, os moinhos, somos todos muito bem regulados, fiscalizados, e atendemos a toda a legislação e cumprimos todas as obrigações fiscais. Então, embora não atenda a expectativa de a gente fazer uma avaliação de arrecadação como um todo, o nosso esforço é para mostrar claramente que a proposta aqui, embora pareça um benefício fiscal, ela tem, e seja um benefício fiscal, ela tem o intuito de melhorar a competitividade do moinho e aumentar a arrecadação do Estado. Era isso, deputado. Eu agradeço tanto ao doutor Nível quanto à vossa senhoria e nos mesmos moldes que nós solicitamos a Firjan, queríamos solicitar também a transparência dos senhores, principalmente a tabela 6, visto a simulação diria precária, mas diria também que melhor isso do que nada, porque nós não sabemos se nós vamos chegar nessa meta até 2032. Então, eu queria solicitar que deixasse a transparência conosco para ser distribuída aos senhores e senhoras deputadas. Continuando... Deputado Luiz Paulo, Priscila aqui da Cefaz, uma questão de ordem que eu queria suscitar aqui em razão do comentário da Firjan, se o senhor me permitir. Um minuto para a vossa senhoria. Perfeitamente, deputado Luiz Paulo, só para deixar claro aqui, a Secretaria de Fazenda em momento nenhum quis trazer para tanto o setor produtivo quanto para os parlamentares nenhum ônus, nenhuma obrigação além do que a lei já exige que todo proponente de um projeto de lei tenha obrigação de apresentar o estudo de impacto a ele relacionado. E gostaríamos de deixar claro aqui que também nunca nos furtamos de apresentar ou de fornecer os dados e as informações. Vale lembrar que no site da Cefaz os dados de arrecadação pela Quinais já são disponibilizados e todas as informações que o parlamentar da nossa Assembleia Legislativa não forem alcançadas pela Lei Orçamentária Anual pela LDO ou pelo TCE elas podem ser solicitadas à Secretaria de Fazenda que pode os parlamentares podem se valer da Lei de Acesso à Informação para solicitar os dados. E trago também que esse entendimento é um entendimento do STF que foi julgado no RE 865401 865401 de repercussão geral. Então o parlamentar que quiser ter acesso aos dados dentro do sigilo fiscal obviamente não estou falando de antemão que o sigilo fiscal que há sigilo fiscal nas informações da NCM mas pode solicitar se valendo da Lei de Acesso à Informação era só isso. Só para não ficar parecendo que a Cefaz não disponibiliza dados no nosso site tem muito dado disponível. Bom, eu agradeço doutora Priscila e eu como presidente da Comissão de Tributação eu não tenho problema nenhum em solicitar os dados e recebê-los até porque o parlamento caso isso aconteça tem a prerrogativa de instalar uma CPI aí não solicita requisita mas eu agradeço que eu não tenho nenhum problema de relacionamento nem com a fazenda nem com nenhuma outra secretaria meus problemas de relacionamento em geral são com os governadores doutora Cláudia Frese eu queria dizer a vossa senhoria que no ofício encaminhado a nossa procuradoria geral eu chamei atenção para a questão da segurança jurídica da necessidade de ter o impacto econômico financeiro mas também chamei atenção para uma outra questão que me persegue em diversos projetos desde o do metal mecânico desde o metal mecânico passando por cervejaria passando por atacadista termoelétrica e etc esse concomitantemente pode ser utilizado os dispositivos da cláusula 12ª e 13ª do convênio ICMS 190 de 2017 que são as escolas internas e as escolas dos estados do nosso da nossa região sudeste São Paulo Minas Gerais e Espírito Santo Presidente pela ordem só um minutinho deixa eu só concluir minha fala e vou dar pela ordem a vossa excelência eu entendo eu entendo se um decreto ou uma lei está convalidada no CONFAS e tudo que foi para trás está praticamente nós podemos usar citando ou não porque está convalidada no CONFAS podemos usar citando ou não e tudo aquilo que está nos nos decretos ou leis dos regulamentos do ICMS de Minas Gerais São Paulo e Espírito Santo necessário obrigatoriamente tem que ser explicitado como define muito claramente a cláusula 13ª do convênio mas não vejo mesmo citando a cláusula da 12ª que isto geraria um viés de juridicidade a essa matéria é mais ou menos óbvio se a gente já tem uma legislação interna que pode ser que pode ser estendida ela é uma questão absolutamente interna porque veja só eu estendo um decreto ao trigo e uso a legislação imaginemos de Minas Gerais São Paulo ou Espírito Santo podem fazer o mesmo em relação ao que a gente fez aqui mas a interpretação doutora Cláudia Frese do engenheiro que acha que conhece direito antes de eu passar para a senhora eu queria dar a questão de ordem ao deputado Marcelo Cabelereiro Sr. Presidente Srs. Deputados a todos os presentes a gente percebe que a maior discussão é o tema impacto financeiro sobre a matéria então Sr. Presidente queria sugerir que a gente tivesse de pauta esse projeto para que a gente possa estar discutindo com todos envolvidos para que a gente consiga chegar no consenso trazer números trazer dados para que a gente possa discutir a minha visão hoje é quando você dá incentivo para uma empresa você vai fomentar você vai aumentar sua arrecadação você vai gerar emprego desde que o projeto seja feito de forma correta que o Estado participe hoje a gente percebe que o Estado ele não tem controle de nada Sr. Presidente você pega a barreira fiscal de Angra dos Reis hoje não está se arrecadando nada fiscalizando nada naquela região porque não tem auditor fiscal você pega a barreira fiscal de Itatiaia a corrupção lá come solta ou seja e quando o Estado quebra o Estado deixa de fiscalizar cumprir essa parte quem paga é as empresas principalmente no Estado do Rio de Janeiro então fica aí um recado para a Fazenda para que junto com o governo do Estado passa a fiscalizar a zelar para você ter uma ideia o posto fiscal de Itatiaia o Estado não pagou nenhum serviço de Câmara tem como um Estado funcionar não tem o presidente então eu estou trabalhando sim para fomentar as empresas salvar as empresas do nosso Estado então eu pediria que o senhor retirasse esse projeto para que a gente possa estar trazendo para o projeto conjuntamente o impacto financeiro nessa questão o deputado Marcelo Cabelereiro primeiro eu agradeço a sua inserção e o seu equilíbrio ponderando a retirada do projeto de pauta isso como é hábito da comissão a gente manda sempre ao presidente da comissão de construção e justiça e ao presidente da alerja deputado André Siliano uma minuta de sugestão uma minuta de sugestão e uma minuta de conclusão que eu vou incluir esta conclusão porque eu concordo com ela porque só quem decide para retirar como sugestão projeto de pauta é o autor vossa excelência que vai estar escrito na minha sugestão e o próprio presidente da casa mas nenhum deputado tem essa autoridade mas irá como sugestão e queria dizer a vossa excelência que nós aprovamos na comissão de tributação o plano de trabalho que já está à disposição de vossa excelência vossa excelência participou e na quinta-feira agora às 10 horas virá a comissão o secretário de fazenda e um dos temas que será abordado será o da barreira fiscal então pediria a vossa excelência que a vossa excelência sempre muito presente que também estivesse presente nessa reunião de quinta-feira às 10 horas com certeza estarei e tem muita denúncia presidente muita denúncia dessa barreira fiscal eu estarei relatando tudo que sei e tudo que chegou até a mim vai ser um tema muito bom muito obrigado deputado eu vou pedir ao presidente da casa para a gente não perder tempo que se porventura porventura realmente a casa aprovar esse carretel de feriados se o sindicato do trigo a fazenda a firjã o marcelo cabeleireiro eu se a gente pode fazer e outros deputados que assim o desejarem março pacheco enfim todos eles fazerem uma reunião para a gente botar essa essa simulação traduzir isso em números etc etc os senhores concordam mas se eu só vou fazer se a presidente da casa autorizar porque passa a ser uma reunião formal mas com uma remota eu acho que em tempo de pandemia de segunda a domingo seja feriado ou não é dia de trabalho né os senhores concordam que eu vou propor propor não quer dizer que vai acontecer se eu conseguir eu vou avisar tá bom doutora Cláudia por favor para depois eu franquear a palavra doutora Cláudia tá sem som doutora Cláudia doutor Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco você ouviu a proposta do deputado Marcelo Cadeleireiro de que a reunião deputado Márcio Pacheco Márcio Pacheco tá ali pode falar não é que eu tô numa reunião governador só pra dizer o seguinte a reunião porque ele vai pedir pra retirar de pauta pra gente poder fechar não o substitutivo substitutivo é fácil fechar não há problema pra gente fechar uma simulação um impacto eu acho ponderado acho necessário inclusive acho um bom momento retira de pauta a gente vai ter um como você bem disse agora Luiz deputado Luiz Paulo teremos aí nós temos um enfrentamento com a pandemia urgente nesses próximos 10 dias e uma matéria como essa pode se nós retirarmos de pauta agora fazer um estudo de impacto e decidir melhor acho que é acertada proposta de vossa excelência encaminhada pelo deputado Marcelo Cabeleireiro que é o autor Obrigado deputado Márcio vamos ouvir agora a nossa procuradora doutora Cláudia por favor doutora desculpa Bom dia deputado Luiz Paulo bom dia novos deputados presentes colegas de governo secretaria de desenvolvimento Priscila da Cefaz representantes da sociedade civil Fijan DERJ Cinde Trigo deputado Luiz Paulo realmente em primeiro lugar eu agradeço o convite em nome do procurador geral quem não pode comparecer no convite houve realmente um ofício em que foi feita uma indagação específica PGE da compatibilidade do uso simultâneo das duas cláusulas décima segunda e décima terceira do convênio 190 então eu vou primeiro eu queria até fazer outros comentários sobre o projeto mas primeiro eu vou na questão específica que foi perguntada a PGE em primeiro lugar ainda não existe ainda um parecer da PGE escrito formalmente enfrentando diretamente esse ponto então assim eu vou colocar aqui no caso a minha opinião que assim vai ao encontro do que a Priscila já falou inicialmente a princípio não haveria incompatibilidade essa pergunta ela só vai poder ser respondida no caso concreto a princípio não haveria incompatibilidade entre a décima segunda cláusula décima segunda e a cláusula décima terceira ambas cláusulas estão lá no convênio e óbvio se elas estão ali é para serem aplicadas então a princípio não haveria incompatibilidade nenhuma mas aí aqui tem sempre um mais o que não pode existir e isso é um problema que foi detectado em outros atos normativos é você pegar um pedaço de um e um pedaço do outro e criar um terceiro benefício porque a cláusula décima segunda que nós até usamos a palavra cola interna fica bem claro ela diz o seguinte olha se existe um benefício fiscal reinstituído nesse estado eu posso estender esse benefício a outros contribuintes então contribuintes que não estavam dentro daquele benefício eles passam a usufruí-lo isso é uma extensão subjetiva a cláusula décima terceira ela diz o seguinte olha se houver um benefício instituído no estado da mesma região geográfica o estado vai poder da mesma região vai poder colar desde que atendidas as mesmas condições ele poderá dar até um benefício menor com menor extensão mas jamais ampliar o que acontece é que nesse caso específico e agora já entrando no projeto de lei do trigo é que houve pegou um pedaço de um e um pedaço do outro então a princípio me pareceu que está se criando um terceiro benefício e é uma questão também que quando eu estou é trazendo esse decreto 38 938 ele já é um decreto voltado para o setor de trigo então assim como é que eu estou fazendo extensão subjetiva aí eu estou usando um decreto que já é para o setor então não faz sentido algum mencioná-lo na proposição pelo que eu entendi ouvindo os representantes da Firjan e do Sinditribo eles estão interessados é no crédito presumido que é concedido pelo estado de Minas Gerais que está lá no regulamento de Minas Gerais então é essa é essa é essa disposição que tem que ser objeto da proposição não misturar com o decreto hoje em vigor inclusive esse decreto não sei se a senhora percebeu ele teve uma alteração agora no dia 15 de março então quer dizer ainda também tem que verificar ainda tem que verificar o que que nessa todos esses estudos aí que foram apresentados pela Firjan vão ter que verificar cotejando considerando essas alterações que foram realizadas agora na semana passada então do ponto então respondendo é é objetivamente o que a senhora perguntou em tese não há incompatibilidade nenhuma mas as perguntas nunca as análises nunca são em tese elas sempre levam em consideração um caso concreto um ato normativo uma proposição legislativa um projeto de lei então essa análise vai ter que ser verificada no projeto de lei se houver decotagem se houver pegando um pedacinho de um melhor dos dois mundos e transformando um terceiro benefício fiscal a meu ver clara violação ao convênio 190 que é o que permite essas essas novas instituições essa colagem haveria uma afronta direta e por horário teria uma violação ao nosso regime de recuperação fiscal então nesse caso e aí agora já analisando as emendas a meu ver as que modificam o artigo 1º elas e que citam a cláusula 12ª e que tratam do diferimento do trigo que não é o que não está tratado lá no regulamento de ICMS de Minas Gerais elas devem ser rejeitadas a PGS tiver que opinar nesse sentido analisando eu opinaria pela rejeição acho que nesse caso e vai atender porque pelo que eu entendi é o que é objeto do interesse do sim de trigo da Fijão é o crédito presumido e o crédito presumido está lá no regulamento de Minas então eu acho que tem que esquecer esse decreto eu não citaria não citaria a cláusula 12ª tirava qualquer referência ao artigo 3º parágrafo 7º que é o que fala da cola interna e também da cláusula 12ª e outra questão que eu queria tratar e assim agora já indo para uma visão mais ampla e diante assim da condição de procuradora do Estado e que ao final ao fim o cabo vai ter que defender essa lei caso ela seja aprovada né defender perante o poder judiciário e e até também no exame prévio de sanção do governador né me preocupa muito o deputado Luiz Paulo e eu fiquei assim até muito triste quando o senhor falou que nunca existiu é um estudo de impacto no Estado do Rio de Janeiro porque a lei complementar 101 ela ela é de 2 mil nós estamos 20 anos 21 anos com uma lei complementar e nunca se fez um estudo de impacto e mais do que a lei complementar hoje nós temos o artigo 113 né que foi constitucionalizado pela emenda constitucional 95 e hoje eu queria chamar a atenção de vossa excelência como operadores como criadores de direito né criadores de atos normativos que é o contexto normativo que hoje nós vivemos que é a PEC 109 recém editada né a PEC 109 ela criou um normas de ajuste fiscal não só para a União mas para todos os entes subnacionais ali foi colocado um artigo na Constituição o corpo permanente da Constituição no artigo 37 um parágrafo que diz que os autos da administração pública tem que fazer revisão periódica de suas políticas públicas inclusive políticas fiscais e aí eu chamo a atenção esse decreto do trigo ele é de 2006 pergunto eu né nós estamos em 2020 o que que esse decreto gerou de incremento na economia fluminense a própria Firjan veio aqui dizer olha as empresas saíram do estado do Rio de Janeiro quer dizer dentro num controle no decorrer do tempo e esse controle tem que ser no decorrer do tempo não só num mero estudo de impacto orçamentário e aí eu vou chamar uma outra questão também o artigo 14 e o artigo 113 ele fala em estudo impacto orçamentário então tem que se verificar a LOA e tem que verificar a lei de diretrizes orçamentárias metas fiscais previstas na 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 lei de direitos orçamentários e digo mais e aí se não tiver lá aí a gente vai para as medidas de compensação então não é um mero estudo econômico eu eu vi a apresentação do sim de trigo verifiquei que eles realmente provaram que pode haver um ganho para o estado mas isso não é o estudo de impacto orçamentário financeiro exigido pelo artigo 14 e o artigo 113 então realmente é um cálculo que não é simples é complexo haverá necessidade sim da Cefaz disponibilizar dados e acho inclusive que acho que tem que haver até uma cooperação mesmo Cefaz parlamento quando houver tanto quando essa proposição for do executivo é óbvio está claro que o executivo tem que fazer essa esse estudo mas também quando for uma proposição do legislativo apesar de que e aí eu volto a insistir a lei de responsabilidade fiscal fala o proponente então dá a entender que efetivamente quem propõe é que deve apresentar o estudo mas isso não impede que haja essa cooperação e que os dados sejam fornecidos dados orçamentários dados de arrancadação metas fiscais para que realmente esse estudo seja feito de uma forma fidedigna não são meras simulações estudos econômicos vai gerar tanto de imposto não é não é isso pode até ser isso também mas não é uma coisa simplista assim e então já que eu estou vendo e eu estou muito feliz porque há quantos anos que eu dou aparecendo a PGE e eu estou sempre falando falta estudo de impacto e para mim assim é muito assim examinar dá um desânimo de você ficar repetindo e as coisas e eu estou vendo que agora realmente está vendo um ânimo de que realmente a lei complementar seja atendida o artigo 113 seja atendido e ele deve ser atendido porque as consequências para o Estado serão terríveis nós estamos num regime de recuperação fiscal por força de uma liminar concedida pelo ministro um esforço uma liminar quer dizer estamos em caráter precário então eu entendo que o Estado tem que fazer tudo para demonstrar que ele está fazendo o máximo para otimizar suas receitas conter as suas despesas e benefício fiscal é gasto tributário sim é dinheiro que não entra então isso tem que realmente estar devidamente fundamentado porque ainda que passe por aqui passe pelos órgãos de controle certamente não vai passar pelo conselho supervisor do regime de recuperação fiscal e chama atenção também deputado Luiz Paulo uma questão interessante que eu sempre sempre entendi que tanto na cola quanto na ampliação subjetiva tinha que ter estudo de impacto nada obstante o artigo 4º lá da lei complementar 160 e hoje a lei complementar 178 quer dizer uma lei posterior a lei complementar 160 diz que o estado que tiver o índice que tiver em regime de recuperação fiscal se ele fizer se valer dessas cláusulas 12ª e 13ª ele tem que fazer um estudo de impacto e isso vai isso vai ser considerado uma vedação do regime de recuperação fiscal a inexistência desse estudo então tanto mais se justifica apesar de a gente já estar desde 2000 com essa norma mas esse contexto que o estado do Rio de Janeiro se encontra que é o regime de recuperação fiscal não dá mais para ignorar isso e se não for ignorar tem até a questão também do judiciário a gente teve há pouco tempo o caso do setor metal mecânico e eu acredito que nem a LERJ nem a PGE acho que a CFAZ FIJAN acho que todos estão querendo segurança jurídica então vamos fazer a coisa de forma que gere menos riscos e fiquei muito feliz até porque o deputado Marcelo Cabelereiro percebendo isso pediu para tirar a votação para que efetivamente esse estudo de impacto seja feito temos que fazer não tem volta acho que se não for assim vai ficar muito difícil o estado ser mantido no regime de recuperação fiscal então basicamente é isso e bem com relação às emendas a questão do FOT com o quadro plenamente não precisa porque já existe a lei e também todas aquelas questões de transparência que já está na 8.445 que é uma lei que até vou dar parabéns ao parlamento porque muita coisa que está na emenda constitucional 109 foi adiantada e que se determinou que o estado se faça está adiantada na 8.445 quer dizer ela só tem que realmente ser efetivamente aplicada então resumindo agradeço o convite e espero ter respondido a pergunta que foi encaminhada no ofício obrigado obrigado doutora Cláudia seu pronunciamento foi bastante esclarecedor bastante esclarecedor eu queria dizer a senhora que desde o ano passado do meado do ano passado que eu vesti a idumentária de incentivador de garoto propaganda da estruturação da matriz insumo produto eu tenho um compromisso comigo mesmo de votar contra qualquer proposta de legislação que não traga impacto ou tenha impacto negativo eu fui um dos deputados que mais colaborou fazendo audiência pública etc etc na redação do projeto de lei do setor atacadista mas quando a fazenda rodou o primeiro impacto vem incompleto eu pedi um segundo vem incompleto eu pedi um terceiro acusou impacto negativo e eu fui derrotado porque eu vou ter contrário e nesse se não tiver impacto eu vou fazer o mesmo qual vai ser o resultado não é problema meu enquanto eu tiver presidindo a comissão de tributação nós vamos estar com essa bandeira desfraudada que é de cumprir a lei complementar 101 queria dizer que eu falei absolutamente a verdade os governos anteriores quando mandavam projetos de lei para dizer que não faziam impacto eles tiravam da algebeira um número e citavam no projeto na justificativa citar um número não é estudo de impacto os decretos do executivo e vou citar dois o decreto do metal mecânico que caiu não tinha uma linha sobre impacto e foi feito pelo executivo com todas as instituições envolvidas do executivo tinha zero de impacto e não vou citar outros mais polêmicos porque todos são assim então essa é uma uma meta e seria importante também que os diversos secretários lessem a lei das metas a 8.445 que eu fui o autor né porque e também que o próprio parlamento desse porque se lesse não ficava repetindo alegorias que já tem na própria lei porque às vezes a gente para conciliar com os deputados a gente acata a emenda com subemenda e dá a redação da 8.445 esse projeto propôs se caso saia do sistema por qualquer problema volte um ano depois mas não pode a lei das metas diz que é quatro anos então não pode ter esses impulsos aqui pode não não pode e aí eu vou chamar depois logo agora o doutor Anderson Montese porque eu particularmente até hoje não vi a secretaria de planejamento quando manda a LDO e a LOA fazer as previsões citando os projetos e os impactos prováveis que estão englobados naquela LOA como exige a lei das metas que é meta orçamentária então devia terminar a LOA mas não vem quando vem vem um valor global vai crescer os incentivos 4% 2% mas não está explicitado o que está dentro desse valor global é tipo o que vier a gente bota dentro e finalmente eu queria dizer que na LOA está explicitado rubrica para a secretaria de planejamento vamos botar na linguagem popular programa de trabalho tanto para o planejamento quanto para o desenvolvimento econômico fazerem o plano estratégico desenvolvimento econômico social do estado tem programa de trabalho para participarem da estruturação da matriz insumo produto como tem também esta mesma emenda aprovada lá na secretaria de fazenda então até a introdução orçamentária foi colocada para todos estarem cobertos com o mesmo o mesmo o mesmo princípio então eu tenho impressão que agora nós vamos tirar isso do papel porque senão vamos morrer na praia é fazer um esforço imenso aprovar alguma coisa que vai ser bloqueada ou no regime ou vai cair na justiça queria perguntar ao doutor Anderson Montese se ele deseja fazer uso da palavra a palavra franqueada depois me escreve deputado Mauro Azor por favor escreve depois do depois do representante desenvolvimento econômico fala o senhor e assim que o deputado Rodrigo Amorim quiser fazer uso da palavra já está liberado para ele há muito tempo doutor Anderson Montese deputado obrigado pela oportunidade como o senhor bem demissionou estamos em plena elaboração da PLDO hoje em dia temos aí menos de 30 dias para apresentar a casa legislativa a proposta de lei de diretrizes orçamentais que esse ano tem pela frente um novo regime de recuperação fiscal que pretende se adequar ou pelo menos sinalizar uma adequação a esse novo regime de recuperação fiscal que ainda é parte de um planejamento não só do estado do Rio de Janeiro mas como já foi mencionado nós temos aí legislações federais que nos indicam para que sejamos enquadrados nesse novo regime então temos sim a obrigação de indicar no projeto da IDEO uma possibilidade de enquadramento nesse novo regime sim nós temos na na lei orçamentária anual ações orçamentárias e já nos dão indicativos do nosso da nossa prerrogativa de fazer um planejamento estratégico hoje nós temos um PPA no estado do Rio de Janeiro bastante complexo como algumas semanas atrás a gente teve oportunidade de falar das possibilidades de encaixar elementos de objetivo o objetivo de desenvolvimento social sustentável melhor dizendo aos ODS dentro ou mesmo que paralelos ou entrelaçados aos nossos indicadores do PPA o que eu estou dizendo é que esses instrumentos estão entrelaçados eles têm um VR de planejamento sim nós reconhecemos a necessidade de melhoria dos instrumentos estamos abertos eu acho que o senhor já percebeu aqui nas nossas falas anteriores estamos abertos a sugestões também considero o senhor como outros membros da casa como professores que a todos os momentos estão nos abrindo os olhos esse diálogo é sempre muito importante nesse sentido e eu não falo falo mesmo de coração aberto que a gente sim tem estamos abertos ao diálogo estamos abertos à compreensão conjunta e a fala parece subjetiva parece meio solta mas não é pensada em ter sim elementos de planejamento de orçamento mais bem construídos que como o senhor disse como a gente está discutindo aqui que contemplem sim anexos mais detalhados sobre impactos orçamentários a gente precisa ter essa consciência e talvez não na LDO por conta de ainda não estarmos dentro do novo regime de recuperação fiscal mas nossa próxima LOA vai precisar ser muito bem detalhada para que a gente entre em 2022 aí já adequados na minha parte na parte do planejamento adequados a questão do limite de despesas primárias a gente está trazendo todo esse assunto à tona porque tudo isso está entrelaçado e vai levar a gente a planejar melhor o ano de 2022 deputado obrigado 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 doutor Anderson Montese eu só queria dizer a todos principalmente a doutora Cláudia e o doutor Anderson ao doutor Sérgio Martins e a doutora Priscila que a Secretaria de Estado de Fazenda e aí eu digo o governo do Estado tem compromisso firmado com o parlamento fluminense de incluir na proposta da renovação do regime de recuperação fiscal a obrigatoriedade de lançar a construção da matriz insumo produto para se chegar a um plano estratégico de desenvolvimento econômico social porque nós não vamos sair dessa crise sem ter rumo hoje o Estado cada um atira para um lado hoje é o trigo amanhã é o atacadista depois da manhã é a unha encravada mas cadê o norte fundamental não existe planejamento é isso temos que ter planejamento econômico tributário dentro do contexto do Estado e da sinergia entre os diversos setores agora mesmo falo bom mas se a gente doutor Sérgio Martins aumenta a capacidade de moagem de trigo por via de consequência vai gerar sinergia no consumo de energia e no frete interno ou interestadual isso chama sinergia de um sistema que tem que ser avaliado isso não consegue se avaliar na unha se você não tiver os dados no rodar na matriz você não chega a lugar nenhum então o secretário Guilherme tem absoluta consciência disso esse será um ponto obrigatório por isso que eu disse que nós vamos viver dois momentos trabalhar com a matriz mais limitada etc da rural já a partir do mês que vem e em 18 meses construir uma matriz robusta lá com os dados do IBGE do Ministério da Economia da Fazenda da Receita Federal enfim como se faz como se faz necessário eu argu do doutor Sérgio Martins representando o desenvolvimento econômico se quer fazer o uso da palavra está sem som Sérgio desculpa bom dia deputado Luiz Paulo bom dia a todos mais uma vez agradecer o convite feito à Secretaria de Desenvolvimento Econômico peço desculpa pela ausência do secretário que está numa agenda externa enfim meu comentário vai ser muito rápido primeiro parabenizar ao deputado Marcelo Cabelereiro pela iniciativa desse projeto de lei eu acho ele muito importante para o estado do Rio de Janeiro tanto no que esteja alavancar a economia do estado do Rio de Janeiro como a sua arrecadação e e louvar também iniciativa de retirar o projeto de lei de modo que possamos receber o que é de suma importância o impacto financeiro para que nos dê mais subsídios na apreciação desse projeto de lei é só isso que eu teria que comentar mais uma vez eu agradecer ao senhor muito obrigado obrigado doutor Sérgio Martins passa a palavra agora o nosso diretor presidente da assessoria fiscal professor Mauro Osório Mauro Osório está presente estou vendo seu nome aqui mas sua face não está vou pular o Mauro Osório e daqui a pouco ele volta então vou liberar agora a fala para o doutor Rodrigo Cruz está presente aqui se desejar fazer uso da palavra vice-presidente do sindicato do trigo também se ausentou para a doutora Cristina Serqueira da Adérgia está presente também se ausentou todo esse pessoal que eu estou dizendo aqui estava presente vou perguntar ao doutor ao deputado Rodrigo Rodrigo bom dia bom dia doutor Luiz Paulo é a Ana Cristina por favor a palavra é sua eu gostaria de cumprimentar todos agradecer o convite até da casa desculpa eu estou andando com notebook mas é por causa da internet estamos numa situação difícil aqui hoje de internet na empresa na Verge mas enfim senhores eu só gostaria de só destacar uma questão primeiro parabenizar o deputado Luiz Paulo que realmente é o exemplo para a gente de experiência nesse setor nesse segmento agradecer as palavras da doutora precisa e da doutora Cláudia realmente tem algumas coisas realmente erradas no projeto só gostaria de destacar que hoje nós não temos arrecadação nenhuma nenhuma desse setor porque o trigo hoje no estado do Rio de Janeiro é zerado ele não paga imposto algum então eu acredito que na questão da responsabilidade fiscal você não está dando redução você está trazendo uma arrecadação que o estado não tem mas concordo com todos que realmente deve-se fazer um projeto o impacto a mostrando detalhadamente já que os moinhos daqui de dentro tem uma capacidade de 70 mil toneladas e hoje só usa 50% disso então isso nós temos que levar em conta e para finalizar cumprimentando também todos os deputados e todos companheiros de entidades de classe o trigo é um produto básico o trigo hoje é um produto que tem que estar na mesa do consumidor com preço acessível mais barato já que os moinhos estão aqui dentro e eles tem esse preço vai trazer uma arrecadação bom a doutora Ana Cristina congelou está congelada é congelado essa pandemia hoje o que mais está sendo feito é todo mundo que está desempregado trabalhando na informalidade e as donas de casa começam o que trabalhar fazendo bolo é fazendo pães é fazendo produtos aonde você vende no seu próprio bairro então eu acho o seguinte que vai aumentar o consumo de trigo já que é um produto de cesta básica e um produto essencial não tem quem não tenha nada em casa hoje derivado do trigo e nós estaremos arrecadando um ICMS que hoje é zerador independente de ter que dar o crédito o crédito já se tem de insumos da indústria então ele paga os insumos que ele tem então eu acho que tem que é um pleito é um pleito muito bom para o estado porque vai aumentar a arrecadação essa é a colocação da 10 o nosso setor está com uma dificuldade de comprar trigo é congelou então depois tem que andar hoje o nosso setor para encerrar desculpa continua continua estamos lhe ouvindo continua obrigada hoje o nosso setor oi o senhor está me ouvindo presidente estou 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 ouvindo tá bom hoje o nosso setor não pode não consegue comprar do estado do Rio de Janeiro aqui dentro do estado dos moinhos aqui localizados por uma de crédito e o moinho como já tem é aquele valor é determinado não tem mais gordura para baixar o preço então hoje é o setor distribuidor atacadista que abastece 60% do mercado do mercado do pequeno e médio e grande varejista não consegue vender o trigo não consegue comprar o trigo dentro do estado então o preito deles é justo vocês ok doutora Cristina obrigado abraço a todos e a próxima vez estarei aqui presente para uma internet melhor muito obrigado obrigado eu posso falar deputado se quiser falar eu posso agora agora com a palavra professor Mauro Osório diretor presidente da assessoria fiscal da Leste Mauro Osório por favor obrigado deputado parabenizar pelo seu trabalho sua seriedade como sempre e colocar que eu acho que realmente a gente está começando quer dizer a caminhar numa direção quer dizer melhor eu acho que tem alguns pontos o primeiro é que não parece razoável o estado do Rio de Janeiro ter 300 tipos de incentivos fiscais né parece ser uma questão exagerada e que precisa ser revista quer dizer por outro lado muitos acham também que é o que se abre mão de receita fiscal é no estado do Rio de Janeiro é um valor que na verdade que seria várias vezes maior do que de fato ocorre quer dizer a crise fiscal do estado do Rio de Janeiro ela não deriva centralmente nos incentivos fiscais mas a gente precisa ter racionalidade nisso e precisa fazer a receita do estado crescer e hoje nós estamos na 17ª posição em termos de receita corrente líquida que é o total da receita estadual e na 13ª posição em termos de receita de CMS ou seja e para isso a gente precisa entender melhor o estado a gente precisa discutir melhor a agenda como a gente está procurando fazer para deixar de estado que me escreve desde os anos 70 e com agenda e com racionalidade com prioridades quer dizer está avançado além disso de fato quando a gente pensa incentivo fiscal quer dizer não necessariamente a receita vai cair se for uma atividade econômica que não está no estado do Rio de Janeiro que só viria para o estado do Rio de Janeiro ou só cresceria no estado do Rio de Janeiro se houvesse incentivo fiscal aí é correto mas aí é claro que tem que ser dentro da premissa colocada pelo deputado que a gente está começando a fazer que é a matriz de sumo produto e uma série de indicadores econômicos que permitam a gente ter uma avaliação mais racional e mais do ponto de vista do benefício da população de que aquilo vai trazer um resultado global positivo uma outra questão é que eu acho que quando a gente discute e tem falado nisso nós a Série Fiscal temos falado nisso quando a gente discute a questão de incentivo fiscal eu acho que ela devia ser priorizado é não necessariamente para grande pequena média ou microempresa mas para atividades indutoras ou não indutoras e o que são atividades indutoras são aquelas que podem gerar renda nova para o estado seja porque vem para produzir no estado e vende para fora e está gerando renda nova nesse sentido seja substituindo importações ou seja produtos que a gente importa de outros estados outros países ou trazem pessoas para consumir no estado mas foi principalmente de acordo com o deputado Luiz Paulo que agora a gente podendo usar essa matriz da Rural caminhando em 18 meses para ter uma nova matriz de sumo-produto e também na verdade não é só a matriz de sumo-produto porque ela também não é um pó de pilim-pim-pim é a matriz de sumo-produto junto com uma série de indicadores inclusive na discussão dos coeficientes inclusive na discussão do que a gente vai inserir nessa matriz de sumo-produto a gente passar a ter racionalidade ter planejamento e poder fazer com que de fato o estado entre em um ciclo virtuoso então eu fico muito feliz enfim não faz um ano que a gente está trabalhando aqui e agora com esse convênio que o deputado arrumou para nós a gente vai poder estar fazendo todas essas discussões com a racionalidade bem maior inclusive fugindo um pouco daquela discussão de que se usa muito que às vezes é correto e às vezes não é de que abaixando o imposto quer dizer não necessariamente a receita vai crescer porque vai diminuir na deimplência esse às vezes é um argumento que serve para qualquer proposta e qualquer defesa de redução tributária e imposto na verdade se chama imposto porque ele é imposto em qualquer lugar do mundo se não for imposto quer dizer não se paga então é preciso de fato a gente está trabalhando com racionalidade com competitividade e pensando na redinamização da economia do nosso estado que vem numa crise de décadas e que a partir de 2015 ela na verdade ela se aprofunda então parabenizar o deputado Luiz Paulo novamente a LERJ pelas iniciativas que tem tomado e a gente junto com o governo do estado com a população com os diversos setores da sociedade a gente está conseguindo construir aí uma reversão dessa situação estrutural no ciclo virtuoso para o estado do Rio de Janeiro obrigado deputado Mauro Osório vou arguir novamente o deputado Rodrigo Amorim que queria fazer uso da palavra deputado por favor deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo me ouve muito bem deputado estamos aguardando o senhor deputado Luiz Paulo primeiro parabenizar a condição de vossa excelência e eu não é rasgação de seda não mas eu tenho dito sempre que estou em alguma possibilidade ou numa comissão ou numa CPI e no próprio plenário dizer que é uma honra para mim poder estar exercendo esse mandato ao lado de figuras ícones da política fluminense como vossa excelência deputado Mink outras figuras clássicas aqui do nosso parlamento mas em especial vossa excelência que acima de tudo é um grande tutor um grande mentor sobretudo dos aspectos relacionados aos tributos não me envergonha em nenhum minuto muito contrário é motivo de orgulho sempre me aconselhar com vossa excelência sempre que vou propor algo relacionado à tributação e não sei se é um momento adequado mas vejo que a gente já tem mais de duas horas de discussão depois do senhor vou terminar é importante a presença de não só dos deputados presentes mas das autoridades fazendárias porque dessa mesma lógica de ouvir vossa excelência nós ouvimos os setores produtivos e eu me refiro em especial a Amacerva associação dos micro cervejeiros do estado do Rio de Janeiro que há dois anos nos apresentaram uma demanda como vossa excelência bem sabe que é a questão da finalização da antecipação tributária essa discussão ela veio para nós vossa excelência recebeu de portas abertas assim como outros quase 20 deputados que são todos coautores da lei discutimos isso essa questão em algumas oportunidades em algumas audiências públicas além disso tivemos reunião com a fazenda desde o secretário anterior passando pelo secretário Mercês o qual eu pessoalmente tratei do tema no Palácio Guanabara conversamos sobre o tema ele num primeiro momento se manifestou de pronto favorável outros técnicos da fazenda de igual sorte iniciamos todo o processo de discussão esse projeto de lei ele tramitou como é de praxe nas comissões foi objeto de discussão de emendas até que depois de todo o interprocessual conseguimos transformá-lo por unanimidade em lei que passa agora ao crivo do governador inclusive o prazo já se esgotou para sanção ou veto e consequente retorno a essa casa legislativa a notícia que para a minha estranheza e perplexidade é de que e soube dessa informação pelo próprio governador e pelos assessores do gabinete do governador foi no sentido de que a fazenda havia mudado a interpretação e dizendo que teria alguns temores como por exemplo o temor de que as grandes produtoras a Ambev por exemplo pudesse se valer dessa legislação aprovada na casa e ingressar na justiça e requerer o mesmo tratamento tributário para ela quero deixar claro como estamos sendo transmitidos aqui pela TV Alerj que não se trata de incentivo de isenção nem algo do tipo é só uma questão de justiça tributária uma vez que o micro cervejeiro o pequeno produtor não mais anteciparia o tributo e sim pagaria o tributo ao final diferente das grandes cervejarias ou seja nós nos cercamos aqui foi objeto talvez o objeto de maior discussão nesse projeto de lei a questão do limite que seria imposto e ficou definido que seria pela litragem deixando claro também para os leigos que nos ouvem que 200 mil litros mensais que foi o que foi estipulado não foi aleatório muito ao contrário nós ouvimos a cadeia produtiva e deixo claro que quando nós falamos de uma cervejaria do porte da Ambev e outras poucas que existem no Brasil nós estamos falando em milhares de hectolitros ou seja o tempo que eu estou aqui falando é o tempo que uma cervejaria do porte da Ambev produziu seus 200 mil litros então essa discussão todo esse alvoroço que essa nova interpretação informal da fazenda apontando para o governador a tentativa de veto o aconselhamento pelo veto ele trouxe essa discussão de novo ao plenário da Assembleia Legislativa foi motivo de alguns apartes algumas questões de ordem na semana passada e por iniciativa do nosso presidente prontamente acatada por vossa excelência seria de incluir esse pequeno debate agora já que estamos falando com autoridades fazendárias sobre o tema para que possa embasar o parlamento do que fazer primeiro caso o governador efetivamente vete se nós derrubamos o veto que seja feito com algo técnico com respaldo técnico e não somente político eu trago um adendo inclusive que ficou nas minúcias colocados nessa discussão de hoje que acompanhei atentamente mais uma vez posso estar enganado mas salvo o melhor juízo que o parlamento muitas vezes é desrespeitado em sua possibilidade em seu mister natural que é de legislar claro que é fundamental que estejamos sobretudo num momento de recuperação financeira embasados em estudos de viabilidade estudos técnicos estudos de impacto porém é dever do parlamento legislar é direito do parlamento legislar e ao poder executivo tão somente e única e exclusivamente executar aquilo que o parlamento legislou então nós por fidelidade nós fizemos toda a discussão ampla toda a discussão prévia e agora há uma repentina mudança de entendimento por receio de uma eventual demanda judicial me parece com toda a franqueza que me é peculiar deputado Luiz Paulo que parece mais uma preguiça se é que posso utilizar essa palavra ou uma falta de vontade da fazenda em trabalhar efetivamente porque há mecanismos sim da fazenda respeitando essa lei que foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa conseguir identificar efetivamente quais são aqueles que produzem menos de 200 mil litros seja através dos documentos fiscais que apontam ali a venda e a comercialização obviamente inferior aos 200 mil litros ou a fiscalização em loco porque é evidente para aqueles que conhecem o setor e olha que eu não tomo cerveja sabem que uma produção de 200 mil litros é uma produção pequena sob o ponto de vista geográfico sob o ponto de vista de instalações é muito crível é muito fácil tendo boa vontade da fazenda em enxergar quem são efetivamente porque não existe um médio produtor cervejeiro existe o pequeno produtor e existe o grande produtor exportador agora finalizando a minha fala deputado Luiz Paulo mais do que dar um tratamento diferenciado talvez o deputado Bom Tempo nos ouça que estava presente na sessão esse é um olhar atento do parlamento fluminense não só para o micro cervejeiro mas da valorização coisa que não ocorre por parte do poder executivo dos produtos genuinamente do Rio de Janeiro uma produção de uns micro cervejeiros por exemplo a cada 5 mil litros produzido há um emprego direto de dois empregados formais mas tantos empregados da cadeia paralela acessória ou seja a gente está falando de geração de emprego num período de pandemia a gente está falando de fixação de um produto genuinamente típico fluminense coisa que não é valorizada pelo poder executivo a gente tem outros exemplos como a laranja de tanguá como a cachaça de parati que poderiam ser objeto do mesmo tratamento tributário de modo a incentivar o pequeno produtor de modo a gerar emprego e também de auferir recursos para o Rio de Janeiro incentiva o turismo a toda a cadeia da região da região serrana Terezópolis Nova Friburgo Petrópolis as cidades menores no entorno toda a produção de lúpulo que pode ser incentivada a partir de um pequeno gesto que a Assembleia Legislativa aponta pasmem para minha também perplexidade um dos deputados autores da lei deputado Alexandre Freitas sugere que nós possamos matar essa questão através de Brasília fazendo com que a Fazenda Nacional crie um novo código específico para os micro cervejeiros é uma solução crível porém eu discordo veementemente primeiro que isso é esvaziar o poder legislativo estadual é esvaziar a nossa atribuição que podemos legislar e devemos legislar sobre a matéria depois que não há sentido de criar mais burocracia envolvendo outro ente federativo de modo que o tratamento tributário diferenciado ele não seja aplicável tão somente ao tamanho da produção mas ao produto em si que é o que pretende a fazenda nós precisamos sim dar um tratamento ao tamanho do produtor sem criar maiores obstáculos jurídicos maiores embrólios e maiores burocracias quanto a isso então o meu apelo a vossa excelência como o grande presidente da nossa comissão e o maior especialista nessa casa sobre tributação é que nós possamos talvez por esse canal aqui criar novamente uma interlocução aproveitando os técnicos da fazenda para que possamos ou orientar o governador a sanção do PL ou que possamos sair daqui com o embasamento necessário para derrubar um eventual veto e fazer valer aquilo que o parlamento fluminense decidiu depois de muita discussão e não foi a revelia nem do setor produtivo muito menos da fazenda e tão pouco dos envolvidos tudo que a gente tem feito aqui é com base em muita discussão e muito bom senso sobretudo os trabalhos da comissão que a vossa excelência preside e a CCJ ao qual eu faço com muito orgulho debutei na CCJ e que tenham ao lado ali deputados da sua envergadura então é nesse sentido que eu encaminho senhor presidente obrigado deputado Rodrigo Amorim a fazenda aqui na reunião está representada pela doutora Priscila Sacalem eu não sei se a doutora Priscila Sacalem está preparada e conhecedora dessa questão para poder responder o doutor o deputado Rodrigo Amorim caso não esteja a gente marca uma reunião específica sobre esse tema mas queria trazer aqui um dispositivo que foi utilizado pela fazenda há algum tempo uma normativa para fiscalizar e diminuir a sonegação das cervejarias principalmente da cervejaria Petrópolis mas não só em um determinado momento não lembro mais o ano mas seguramente entre 14 e 16 por aí passou-se a exigir que as cervejarias tivessem o seu medidor de vazão e com o medidor de vazão você verifica a listragem que estaria sendo engarrafada e a listragem diária que vai para dentro dos mais diversos recipientes é claro que uma grande produtora mesmo assim pode sonegar em um determinado momento ela dá um jeito de desligar ou bypassar que é o mais comum o medidor de vazão e engarrafa mas no caso específico do deputado Rodrigo Amorim esse medidor de vazão faria diferenciação porque se a se a produção artesanal tem uma litragem máxima a Brahma ou qualquer outra grande produtora tem uma listragem 30 vezes maior no mínimo então o medidor de vazão talvez fosse esse diferencial que não desse para misturar joio com trigo então eu arguo da doutora Priscila Sacalense ela quer comentar tal tema ou ela prefere que a gente faça uma reunião específica com isso e o secretário delega quem ele desejar para vir a essa discussão doutora Priscila Sacalense perfeitamente perfeitamente deputado deputado Rodrigo Amorim em nome do secretário Guilherme Mercejo nós gostaríamos estamos à disposição para colocar nossa equipe técnica para conversar com quem for necessário para explicação apurada e detalhada da questão posta no que diz respeito a esse projeto de lei nesse momento eu não possuo os elementos suficientes para a gente fazer um debate aqui que possa ser satisfatório para o deputado mas o que a gente pode assegurar desde já em nome do secretário Guilherme Merceis é que a discussão é republicana e ela será transparente e especialmente com vistas a defender o setor das micro cervejarias como foi dito na conversa que tivemos com eles nós estamos aqui para apoiá-los nesse pleito que entendemos ser legítimo mas da forma como a lei acabou sendo votada ela realmente pode sofrer uma discussão judicial que eu não tenho elementos aqui agora para pormenorizar a questão mas a gente pode mostrar para o senhor o risco que o caixa do estado pode enfrentar se essa lei for sancionada do jeito que ela foi votada a gente está à disposição deputado presidente pela ordem só um minutinho Alexandre frente fecha a discussão aí por favor obrigado deputado Rodrigo Amorim por favor presidente com todo o respeito com a máxima vênia refuto com veemência as palavras da doutora Priscila primeiro que essa altura do campeonato não caberia mais a esse legislativo estar discutindo com a fazenda a lei foi aprovada cabe a assessoria do governador indicá-lo o veto ou a sanção e cabe a esta casa derrubar o veto se for o caso então me parece absoluta infidelidade por falta da fazenda por parte da fazenda quando afirma que a lei nos termos que foi aprovada pode causar prejuízos ao erário fluminense em primeiro lugar que durante todo o processo de discussão o texto foi amplamente discutido com a fazenda então é absolutamente infeliz a fala da doutora Priscila nesta altura do campeonato depois de 15 dias que é o prazo que o governador deve sancionar ou vetar então é absolutamente inapropriada do ponto de vista cronológico essa fala agora por parte da fazenda querendo reabrir uma discussão quando na verdade essa discussão já teria ter sido feita anteriormente outra infidelidade da fazenda tem todo o direito de conversar com quem quer que seja mas a partir do momento que havia uma discussão estabelecida aqui nesta casa depois da aprovação do PL a fazenda faz uma reunião e sequer avisa ao legislativo que faria a reunião com o setor produtivo quando na verdade a autoridade pela ordem deputado Rodrigo Amorim e o assessor Fernando estava na reunião que nós fizemos com a maçã presidente pela ordem presidente respeite o meu direito de fala presidente eu sou uma cidadão luminense doutora doutora Priscila quando o deputado acabar de falar eu dou o direito da senhora fazendo o contraponto e depois eu vou fechar e concluir a reunião que são 12h25 doutor Rodrigo Amorim fecha seu raciocínio por favor depois eu volto a doutora Priscila presidente de fato o meu assessor de plenário e para as matérias tributárias também Fernando esteve presente de penetra na reunião porque não foi convidado formalmente pela fazenda assim como acredito que nenhum outro deputado ou comissão desta casa tenha sido convidado para esse debate foi uma discussão entre o poder executivo a secretaria de fazenda e o setor produtivo obviamente que o poder executivo pode fazer reunião com quem quer que seja não precisa submeter esta casa obviamente agora o mínimo de bom senso a partir do momento que o objeto da discussão era uma lei recentemente aprovada por unanimidade nesta casa e que foi amplamente discutida com a fazenda antes era por fidelidade por bom senso por razoabilidade por elegância ter formalmente convidado não a mim não aos demais autores da lei as comissões vossa excelência por exemplo e isto definitivamente não ocorreu doutora Priscila esse é o primeiro ponto o segundo ponto o momento da discussão é absolutamente equivocado esse momento foi discutido antes e o nosso presidente André Siliano ao colocar o projeto em pauta teve a sensatez e a elegância de entrar em contato com a fazenda que autorizou não precisa autorizar mas que concordou com o projeto e entrasse em pauta então pela fala que foi apresentada pela representante da fazenda parece que nós arbitrariamente resolvemos impor algo ou colocar algo ainda que tivéssemos direito para isso agora me causa estranheza também a representante da fazenda falar de forma genérica numa discussão que deveria ser absolutamente técnica claro que o objeto da discussão hoje não é esse mas na semana passada formalizamos que também seria teria esse item da pauta quando na verdade pode causar inúmeros prejuízos mas fala grosso modo não diz que prejuízos seriam esses e simplesmente pelo que já sei e aí as informações que temos são as fofocas de bastidores e nada institucionalizado é que este temor seria por uma eventual demanda judicial que uma grande cervejaria fizesse contra o Estado querendo se valer do que estava escrito do que está escrito nessa lei quando a lei é muito clara ela se limita a não mais substituição tributária única e exclusivamente para os produtores de menos de 200 mil litros mensais o que é absolutamente fácil crível lógico banal da Secretaria de Fazenda averiguar investigar e aí sim autorizar a substituição ou a não substituição para aqueles que se aplicam o que está efetivamente disposto na lei então é nesse aspecto que entra toda a minha discussão deputado Luiz Paulo obrigado deputado Rodrigo Amorim eu vou passar para a doutora Priscila e depois vou encerrar dando um encaminhamento a sua questão doutora Priscila por favor deputado Luiz Paulo é só para dizer que nós fizemos essa reunião com o setor e o Fernando que é o assessor do deputado Rodrigo Amorim quando nós falamos com a Amacerva nós falamos com a doutora Mariana que é a presidente da associação para envolver a assessoria o Fernando faz parte da liderança do governo o grupo do WhatsApp do qual eu também faço parte representando a Secretaria de Fazenda nas proposições legislativas e nós estamos à disposição para repisar a reunião feita que teve muita profundidade técnica nós não queremos prejudicar o setor tampouco desrespeitar esse parlamento deputado Luiz Paulo estamos de verdade à disposição do deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim a CFAZ está à sua disposição e será feito à vontade do parlamento como sempre que é soberano nessa questão de votação de produção legislativa dentro do nosso Estado é só isso que eu queria dizer não foi uma reunião às escuras foi uma reunião em que a Firjan foi envolvida em que a Amacerba foi envolvida e a LERJ também foi envolvida o deputado Alexandre Freitas também ficou ciente dessa reunião e que inclusive recentemente na semana passada apresentou um projeto de lei com o mesmo teor propondo a retirada de vários itens da substituição tributária e para isso nós vamos fazer um estudo de impacto então o que eu tenho para dizer é que a retirada das cervejas de todas as cervejas e chopp da substituição tributária do jeito que a lei foi aprovada não seria não seria bom para as contas do Estado nós estamos à disposição do deputado Rodrigo Amorim para trazer os técnicos e comprovar isso de forma pormenorizada e detalhada bom eu agradeço e vou sintetizar e encerrar a reunião infelizmente deputado Rodrigo Amorim deputada doutora Priscila Sacalem entre a eleição do presidente da casa e a criação das comissões que são renomeadas sempre há um interregno porque a rigor uma discussão como essa lá na fazenda além dos deputados autores deveria institucionalmente dar as comissões que dizem respeito a presente matéria eu entendo que isso não foi feito porque as comissões não estavam constituídas porque se a discussão fica iminentemente com um parlamentar dois parlamentares e não institucionaliza nenhum parlamentar fala pelo parlamento nenhum fala ele fala por ele mesmo e só o presidente fala pelo parlamento e institucionalmente as comissões então primeiro fazendo essa explicação porque senão a gente vai ficar aí o assessor x y z eu garanto que o presidente da comissão de constituição e justiça não participou dessa reunião presidente da comissão de tributação também não nem de outras comissões eu não participei deputado eu sei que você não participou deixa eu continuar bom então dentro dessa lógica cabe o parlamento deixar cabe o poder executivo sancionar vetar integralmente ou vetar parcialmente e cabe ao parlamento derrubar o veto quando é veto total ou até mesmo fazer uma derrubada de veto parcial e assim caminhará a humanidade e evidentemente cabe ao poder judiciário bater o martelo e decidir aquilo se aquilo é ou não é constitucional os direitos de defesa os contraditórios tanto da procuradoria da casa quanto da nossa quanto da adulta procuradoria geral do estado então estou dizendo mais ou menos o óbvio porque senão a gente fica no impasse e as prerrogativas são claras de cada um dos poderes eu particularmente acho e não fui chamado para isso mas se o for tanto demandado pelo presidente se for demandado pelo presidente da casa poderei fazer uma reunião para decidir o que faremos para decidir o que faremos eu não posso decidir nada sobre o que vai fazer o executivo e nem quero e nem quero o executivo é soberano nos seus ímpetos de vetar ou não eu só queria lembrar a doutora Priscila Sacalem e ao doutor Rodrigo Amorim que cotejem a redação do projeto de lei com o decreto emitido pelo governador sobre esse assunto esse assunto já foi por decreto editado pelo governador que depois revogou o decreto porque verificou que ele não podia legislar sobre esse tema por decreto e já tinha no parlamento um projeto tramitando na casa porque a redação que saiu do executivo se tiver similar similaridade com o que o legislativo aprovou deputado Rodrigo Amorim e doutora Priscila Sacalem fecha o som fecha o som fecha o som se tiver similaridade é mais um ponto a ser analisado já houve um decreto do executivo assim posto eu agradeço a participação de todas e todos discussões acaloradas no parlamento fazem parte do nosso cotidiano nada disso é deixa de ser parte do nosso cotidiano e é bom que haja contradições porque como dizia Nelson Rodrigues a unanimidade é burra e as contradições fazem nascer a luz muito obrigado são 12 horas e 35 minutos dou por encerrada a nossa audiência pública obrigado e aí Obrigado.